Nas imagens podemos ver o SAMU envolvido no resgate. Segundo o cidadão, ele veio caminhando quando acabou caindo dentro do rio. Segundo ele, que já possui problemas de saúde, costuma sofrer quedas. Após retirar a vítima, que estava locomovendo e parecia estar consciente, também apresentava contusão na face. A princípio, seria avaliado pelo médico do SAMU. Na ação de resgate, a vítima foi mobilizada em pé, feito aquecimento com manta luminizada para evitar hipotermia, pois a vítima sentia frio pelo fato de ter caído na água. Foi mobilizada em prancha longa e após a prancha esquete para tirar do rio. O sargento Neres, do corpo de bombeiro, relatou o caso. Chegamos no local, a vítima já estava de pé dentro do rio. Segundo ele, estava passando aqui em cima e veio a sofrer a queda dentro do rio. Segundo ele, ele costuma cair, passar mal, entender, sofrer queda da própria altura. Nessa data, ele veio a cair dentro do rio. Qual a idade de identificação da vítima, o senhor pode informar? Não foi colhido os dados, pois a vítima foi conduzida pelo SAMU ao hospital. O estado clínico dela? Aparentemente, ela teve um trauma de face e possível uma TCE leve. A vítima estava em pé, consciente, apresentando sangramento na nariz e na boca. Sargento, esse já é o terceiro ou quarto acidente só esse ano de pessoas que acabam caindo aqui dentro do rio. Por que tantos casos assim em tão pouco tempo? É difícil de explicar para você, porque são diversas coisas, né? Uns descem para fazer suas necessidades fisiológicas, outros dizem que está catando latinha. Esse senhor, segundo ele, ele estava andando, cai em cima e caiu. Mas ninguém sabe se de fato foi isso que aconteceu.